Música Fala galera do CraxStars Vocês devem ter achado estranho, eu aqui, goleiro de capacete, apareci no vídeo passado Mas hoje a parada é o seguinte, eu propus que eu vou chutar neles E eles vão ter que se virar pra defender, porque vida de goleiro, como vocês sabem, não é fácil Mas primeiramente deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal que você vai estar ajudando aqui no canal CraxStars Eu sou o goleiro de capacete do Youtube, meu canal vai estar aqui na descrição Também sou eu que edito e filmo os vídeos, beleza? Então, filma lá, lá Estão se trocando, muito migué, muito migué, colocando camisa térmica, por quê? Estão tudo com medo de ralar o cotovelo, pô Eu vou chutar neles e vamos ver qual deles é o melhor goleiro Então galera, vocês estão tudo se produzindo aí, colocando luva térmica Hoje vocês vão precisar, porque eu vou soltar a pancada Não tenho dó Galera, eu já fui goleiro, então pra mim é mais goleiro, né? Não é bom, né? Opa, oi eu aqui de novo, goleiro de capacete Agora eu vou chutar neles Vão ser três desafios, cada desafio vou dar dois chutes em cada Então bora pro primeiro desafio, chutes de média distância Olha o miguezão do goleiro, velho Que goleiro é esse, pô? Pô, galera, eu não sou goleiro de capacete, mas eu vou defender, né? Eu vou tentar, eu vou ganhar do estreito, porque eu já fui goleiro, vamos lá Rapaziada, chutes de média distância Vou dar dois chutes em cada, vamos ver quem sai melhor O cara tá danadinho, pegou a primeira, é um ponto pra ele Tentei dar a cavada demais Goleiro, né? Goleiro não Eu já falei assim, goleiro, seu experiente Quer meter marra pra cima de mim Chega aqui no canal Não, não, vou defender todas, duas pra minha conta O canal é deles, né? Eu quis dar uma maciada, mas eu bati forte, ele pegou, velho Agora bora pro segundo goleiro Vamos, galera Vamos, vamos A batida perfeita O Bruno não pegou, ele não é goleiro, nunca foi goleiro O Bruno, às vezes ele dá uma engajada no jogo, mas vamos lá, vamos ver se o Bruno vai catar tudo Se eu tivesse, ó, ó como que eu tô Eu tô de choque, tô sem térmica Na perna Se eu tivesse de térmica ou pelo menos de manhão Eu até pegaria aquela bola, mas Pô, seu site, quente, ar pra caramba Mas é isso Torcei pro Bruno agora Terceiro goleiro, esse goleiro aí tá dando migué, tal Mas o capacete dá habilidade também pra chutar, então bora Ai, rebote Catou bem Que isso Que sorte, hein O posicionamento dele tá errado, eu vou fazer Eu acabei de falar, velho Você tava todo errado Você tava aqui, velho Vamos prestar atenção, até o Júlio falou ali, o goleiro de capacete, falou que ele tava errado Mas agora é minha vez Já tô com duas defesas, o Bruno com uma, o Lucas não tá com nenhuma Por enquanto o Pedro tá na frente com duas defesas, o Bruno tem uma e o Lucas nenhuma E, olha como ele tá ganhando, agora eu vou chutar pra valer Segundo desafio, eles vão quebrar um toque pra dominar, um toque pra chutar, então bora Se quebrar errado vai ver, hein Nossa, né, que que é É quebrar errado vai ver Galera, eu franguei hein, acho que dava pra pegar, não dava? Cara, você tá vendo muito vídeo do Muralha Se você ver vídeo do Muralha, você vai fazer igual a ele Não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem o que ela tem o rodovino Esse foi o pior frango de todos Olha, agora Olha que isso, esse tijolo Já acabou, já, tomou Eu acho que na hora que eu fui pegar a água lá, vocês querem ver Combinaram só fazer gol em mim Não É que você que é ruim Mas eu vou batir no meio, não sei Eu sou goleiro, por isso sou ruim Segundo chute no Bruno, por enquanto o placar tá Dois pra ele, dois para o Pedro e zero pro Lucas Lucas tava passando vergonha no gol Mas bora lá Essa não, essa foi boa pra mim Dá um chutar pra brincadeira Aí vacilou A gente vai do gol Agora tem o chance Agora ele tem chance Vamos pro terceiro desafio Quebrada de goleiro Agora é o que vai definir quem pegar mais Cara, você tem que pegar todas Tá, quanto tá? Tá dois É, você tem dois que pegar ninguém quer perder aqui Calma, tá quanto? 3, 2, 0 2, 2, 0 Quebrada de goleiro Vocês sabem, vocês assistem o futebol Quebrada de goleiro A bola tem que chegar lá no meio de campo Só que agora eu vou quebrar Pra fazer o gol ali nele E eles não vão pegar Calma Nossa, que empurrada, velho Foi no meio, velho Forte no meio, indefensável É, boa Julio As pernas ele não pega Ele tá feliz Boa Julio Agora é minha vez, galera Vou pegar as duas Vocês vão ver só Galera, a gente deu o chute Só que eu não tava gravando Então vamos ter que fazer de novo Azar do nosso menino Que não tá pegando Mas se ele tomar o gol Ele vai ficar Se ele tomar o gol Ele vai acabar Obrigado Eu só tirei dele Filma lá, filma lá Beleza, nós já temos o perdedor Só que a gente ainda não tem o vencedor Então agora vai o Bruno no gol Se ele pegar uma Ele vence o desafio Tá triste Mas... Ele perdeu de novo Agora vamos ver O gol de capacete Vai ter que fazer o gol no Bruno Eu quero ganhar dele Agora que a gente define o campeão Ou se vai ter um empate Se vai ter um empate, acabou Beleza Porque daí devolta os dois É bom Caraca, essa foi uma defesa de respeito Foi Mas ó galera Não adianta mais agitar a outra Ele já ganhou Ele já ganhou Ele já ganhou o vídeo Lucas não vai pagar Chega mais Chega mais Olha lá Pistola velho Tá muito pistola Lucas Vem aqui É trollagem, seus merda Não tem bola Não é trollagem Não é trollagem Não tem castigo pra você Facilitar porque tá acabando a câmera da bateria Acabou na câmera da bateria Câmera da bateria Galera Esse foi o vídeo Câmera da bateria Não tem isso Câmera da bateria Bateria da câmera Então galera Esse foi o vídeo Não se inscreve no canal Siga a gente no Instagram Ativa o sininho E Esse foi o vídeo Falou E tchau Se inscreve no canal Câmera que você está Bom galera Esse foi o vídeo A gente quer agradecer aos meninos da Vila Que disponibilizou o cão pra gente Então se você quer aprimorar seu futebol Quer aprender a jogar futebol Vem pra cá Porque os meninos da Vila Tem uns treinadores qualificados Então De 4 a 17 anos Então É isso galera Vai aqui Aluga o campo Faz uma escolinha aqui Então Esse foi o vídeo Falou E tchau 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 Tchau